Ninguém mexeu vendo o que é só, atiçou por ninguém Não vai ter corte, vai ter luta É que se mexer, 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 é Está sendo ameaçado o futuro da universidade Os cortes vão agravar muito a vida dos estudantes dentro da universidade Ainda mais para quem precisa dos recursos que o governo dá para poder sobreviver Há um impacto nas bolsas, a gente precisa de bolsa alimentação, de bolsa permanência E de incentivo à pesquisa As universidades brasileiras produzem muita pesquisa científica E esse tipo de recorte impacta o desenvolvimento das pesquisas dentro da universidade E assim como as políticas quiçam seriam Oali-Figrembo, a gente vai ganhar mais nada Fouaganso, Fá indices e cortinais do х interest Fá女孩 que vive as l försарazas Fá女 também faz uma coisa Fá女, quem está burrando Oali-Figrembo, a gente vai mudar Fá女,�리-Figrembo Fáowany fará Fá女,rmãeiro, indico Fóggiります Fá Smoothie Fáqui king